E aí, Cambuí do YouTube, tranquilo? Onde a gente veio? Vocês conhecem esse cara aqui? Quem conhece o Pablo? Tudo bom? Como é o nome do canal, Pablo? Pablo Farias na América. Pablo Farias na América. Quer saber sobre corretagem e investimento nos Estados Unidos? Vai com ele. A gente veio no show de carros aqui. E é o Gateway Classic Cars. Olha, olha as máquinas. Olha, acho que sim. Quem é o Pablo? E esse cara aqui? Quer assistir vídeo sobre construções, sobre flip house, essas coisas todas? É de Santos USA. É de Santos USA, meu irmão. Entra lá que vocês vão ver. Que lugar da Flórida você faz isso? Orlando. Vai lá, Orlando, tá? Olha aí, o que você tá achando aí do... Cara, eu já escolhi esse aqui, ó. Ah, eu escolhi esse aqui. Vamos ver o preço? Vou ver. 49 mil, velho. Só. E esse Belé? Esse é o meu carro. Não, esse é o meu carro. Esse aqui é o meu carro. O Belézinho. Olha que carro, velho. 400 mil menor. Esse aí? É não, moço. Putz, velho. Cabido lá aqui, velho. 430 mil dólares. Não, é o meu carro de lá. Olha o carro. Sim, olha esse cara aqui. Ah, é? Olha esse cara aqui. Difícil só de aparecer no canal. O nome do canal? Lloyd, Miami, USA. Daniel, vai lá. Quer saber sobre investimentos? Assumo sobre investimento com advogado é com ele, tá? Veio visitar a gente aqui em Tampa. Na verdade é esse aqui, ó. O Belézinho do Egon. Olha os carros. Tem raizinho. Toda a hora. Toda a hora. Tandebouro. Está bonito, não está? 99 mil. Pelo amor de Deus. Mas desse aí, não parece. Você ouviu o que ele ali, a gente deu o que o acesso ali. Ponto. Eu vou lá ver. Uma cidade aqui se chama Husky. Na cidade de Husky, que é um de Tampa. Vocês vêm aqui, ó. Tem uma garagem. Deve ser particular isso aqui. Esse cara deve ter esses carros e expõe eles. Olha a minha caixinha. Olha o pequenininho bom aqui, ó. Pra brincar. 13.545. 35.95. Beleza. Já já a gente volta. Ó. O outro lado lá. Voltamos. E aí? Aqui já é no... No galpão. Aí estão todos eles aqui, né? Olha essa caminhão velho. Olha a Ford, velho. E o barquinho aqui, né? Quanto é esse barquinho? 7.500. 7.500, bicho. Nem vi a idade dele, mas isso aqui é velho, viu, velho? É, pô. É todo de madeira, meu irmão. Todo na madeira, velho. Vê o motor dele, velho. Vê o motor dele. Todo na madeira. Acontece 7.500. 1.933. Esse motor é atual, pô. Todo na madeira, ó. Todo na madeira, na ripa, ó. Tá vendo? Caraca, bicho. Vamos lá. Defender. Olha a máscara, minha neta, bicho. Voltando com os vídeos aí, aos poucos pra vocês, galera. É a BMW aqui. 850. 1997. 850 CI. Isso aqui foi sensação, velho. Na época que lançou, velho. Olha a linha desse carro. Olha a linha desse carro, pô. O brilho desse carro. Pelo amor de Deus. Conta no meu carro. Olha pra aqui, velho. Olha a minha. GTO. Bilk. Bilk. A gente pronuncia aqui Bilk. Pra... Pra gente... Pra... Quer dizer, no estado a gente chama... No estado a gente chama Bilk, né? Mas pra vocês aí é Buíque. Aqui. Chevrolet. 45... 43.964. Por que esses caras botam esses preços assim, bicho? Em vez de colocar logo o preço na tora mesmo. No, velho. Ah, aí, ó. Aqui, ó. 68 mil, velho. Digo, vai pra aqui, Digo. 68 pontos, velho. Com a Shopper. Olha aí. A Shopper. Olha o escapamento, cara. 68 mil dólares. 68 pontos, velho. Isso é uma Shopper, pô. Shopperzinho aí, ó. Pá. Olha o Pablo lá, babando as... As Corvettes. Porque ele tem Corvette, tá ligado? Tá babando ali as Corvettes. É, meu mundo já foi carro, mas hoje... Não entregando mais a gente, os cicletas. Olha aí. Pareira. As pareiras. Duas pareiras aí, ó. O Mercedes-Benz. Gazelle, réplica. É réplica, viu, velho? Olha o Fucca. Fusquinha, meu irmão. 15 mil... 1975. 15 mil... 1995, filho. Conversível, irmão. Olha o Fucca, velho. 16 pau. A Kombi ali, ó. A Kombi? Aonde? Ah, é a Kombizinha aí, ó. Olha o Hammer. Babando nos carros, né, Pablo? Babando aí nos carros, né? As Corvetonas. Vamos lá. Vamos lá. Carro, mas não tem. Pessoal, olha só. Aqui tá o Lee. Vou apresentar um camarada pra vocês aqui. Tô live, Lee. Tá live? Tô live. E eu tô gravando. Tá gravando. O Lee tem um canal no YouTube legal. Como é que é o nome do canal, Lee? L337 by Lee Kofferman. Se você botar o L337, já vai aparecer lá o símbolo lá com L337. Vermelhão e preto. Aí vocês chegam a mim. Ó, o Lee é o seguinte. O Lee, ele é piloto do moto. O moto da cidade. Ele gosta pra caramba. O canal dele é praticamente voltado a esses esportes esticais também, né? Não é só moto, né? É esportes em geral. E assim, eu mostro muito os rolés, a cidade, essas coisas. Eu não falo muito sobre business ou o que se deve fazer nos Estados Unidos porque não é o foco do meu canal. Mas eu indico Pablo e outros que fazem. Mas o Lee é legal. Gosta de moto e gosta de velocidade. Eu gosto de moto também. Não gosto de tanta velocidade. Ele gosta, ele gosta, ele gosta. Eu gosto de velocidade de carro. De moto me dá medo. Mas é isso aí, galera. Lee, gente fina, entra lá no canal dele. Valeu, valeu, galera. O Pablo me apresentando aí aos... Bom, galera, eu já mostrei mais ou menos tudo assim por alto. Beleza? E... Dá pra você ter uma ideia. Fusquinhas. Rebaixado esse aqui, ó. Uniquinho esse aqui, hein? Esse aqui rebaixadão, ó. E aí, o Hot Rod. O V8. Small Block. O bloco é pequeno. Com o Quadrijet. 28... 30... 29 mil. 1927. Então, galera, valeu. Beleza. Espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos. A volta. Tranquilo. E depois a gente volta com mais... Vídeos. Valeu. Abraço, galera. Até mais.